Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender a criar um dashboard, uma página inicial, onde contém frases motivacionais. Basicamente, eu tive essa ideia porque sou meio nerd, jogo alguns jogos de tiro, e em alguns jogos, sempre na tela de load ali, tem sempre uma frase ali, sempre remetendo geralmente a algo relacionado à guerra, porque é um jogo de FPS e tal. E eu pensei, por que não trazer esse conceito para o dashboard? Por exemplo, você está fazendo um dashboard para uma igreja. Por que não ali na home, você tem uma frase, tem um salmo, tem uma frase bíblica, que isso dá uma característica a mais para o seu dashboard. Só que assim, como a gente consegue fazer isso sem ficar tão enjoativo? Porque pensa, eu posso colocar uma frase lá, só que essa frase vai ser estática, ou todo dia eu tenho que ir lá e trocar na mão essa frase. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um método super simples. Bom, aqui eu fiz uma base apenas com 10 frases, tá? De 1 a 10 aqui, frases aleatórias, por exemplo, a persistência é o caminho do êxito. Charlie Chaplin, nem sei se foi realmente Charlie Chaplin que disse essa frase, mas tudo bem. Tem Matthew Luther King, Charlie Brown Jr. e tal. Eu peguei aqui, dei um Google, frases curtas motivacionais. Eu poderia, inclusive, fazer isso via web scrapping, né? Só que como nem todo mundo domina essa técnica, mas tem vídeo aqui no canal ensinando, inclusive, eu preferi fazer via planilha mesmo, que aí todo mundo consegue acompanhar, beleza? Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma medida que ele traz de forma randômica essas frases. Então, toda vez que alguém atualizar o relatório, ele vai gerar uma frase randômica, tá? Então, eu vou importar essa planilha para o meu Power BI. Detalhes. Deixa eu copiar o caminho aqui, beleza. E aqui no Power BI, eu já fiz aqui um homezinho bem básico também, né? Não é ideia desse vídeo ficar fazendo dashboard e sim focar aqui no objetivo. Então, tá bem básico mesmo, porém, já vai atender aí a nossa necessidade. Deixa ele se conectar, beleza. Ok, credenciais anônimas. E aí, eu vou importar essa planilha, né? Então, aqui, ID, frase, de 1 a 10, beleza. Não vou fazer muito tratamento, não. Vou mandar carregar, ok? Então, carregando aqui, vamos aguardar a importação. Como está trazendo a web, demora um pouquinho. Beleza, detectou relacionamento. No caso, não vai ter relacionamento isso daqui, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma medida, tá? Eu vou criar uma medida aqui para... Pode ser... Geralmente, a gente cria uma tabela de medidas, né? Mas aqui, eu vou criar aqui dentro mesmo uma nova medida. E o que essa medida vai fazer? Olha só. Eu vou colocar aqui, frase diária. Vamos colocar... Tá? Deixa eu aumentar a tela, que o pessoal reclama bastante. Eu sempre esqueço de dar um zoom aqui. E qual função a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a... É... A low cap value, ok? Que essa função, ela é equivalente ao PROC-V do Excel. Muita gente faz vídeo na internet, etc. Falando que o Related é o PROC-V do Power BI. Gente, isso não existe. O conceito está totalmente errado. O Related é justamente para relacionar... Fazer relacionamento entre tabelas, que é um conceito totalmente diferente. E quem fala que o Related é um PROC-V está redondamente enganado. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente passa. Porque é isso que... É... Quem está assistindo vai aprender. E vai passar adiante. Tá? Então... É... Não existe isso. Related não é PROC-V. PROC-V é o low cap value aqui, que a gente vai utilizar. E ele pede alguns parâmetros aqui. Deixa eu tirar esse zoom. E aí eu vou dar o zoom do Windows aqui, que fica mais fácil. Pronto. Ele pede dois... Ele pede três parâmetros aqui. A coluna resultado. A coluna que você vai buscar, né? Que é o... A coluna que tem a informação, né? Do seu... Entre aspas, PROC-V. E de onde você vai buscar. Basicamente, então, é a coluna resultado, né? Da coluna resultado, qual que é a referência? E o último parâmetro é de... Da tabela origem, né? Qual que é a referência que você vai comparar com o segundo argumento? É basicamente... É o PROC-V, só que não na mesma sequência, tá? Você percebe que ele está pedindo o resultado, né? E no PROC-V, ele pede o primeiro parâmetro, é qual a coluna de referência, né? Então aqui, qual vai ser meu resultado? Vai ser... Opa, deixa eu dar o ESC aqui agora. E agora deixa eu aumentar. Vai ser da minha tabela frases. Vai ser a frase, ok? Vai ser a frase que eu quero trazer como resultado. E qual coluna eu vou usar como referência de busca? Eu vou usar a frase ID. E qual vai ser o valor que eu vou buscar? E aqui a gente vai usar um random... Um range between, ok? Que é equivalente ao aleatório entre do Excel. E aqui eu quero... Eu tenho 10 frases, né? Então eu posso... Tanto usar um argumento aqui, ó... Eu quero o valor mínimo de frase ID, tá? E o top, o valor máximo, é o máximo de frase ID. Porque assim a gente já garante que não precisa ficar fazendo manutenção direto na tabela, né? Mas aqui a gente poderia colocar de forma... De forma explícita, né? 1, 10. Tá? Mas aqui ele vai ficar... Ele vai ficar dinâmica. Beleza. Fechou aqui. Agora... Eu fecho o range between. E fecho o low cap value. Dou um enter. Vamos ver como vai se comportar isso daqui. Então agora... Aqui eu vou inserir... Na visualização... Um cartão. Poderia ser um texto também, que agora tem um novo recurso do Power BI que dá pra você atrelar a medida a texto. Mas eu vou inserir um cartãozinho aqui, ó. Tá bom? Vou inserir o cartão e vou puxar aqui a frase diária. Agora eu vou dar uma formatada. Ele já trouxe aqui uma frase. Vou dar uma formatada. Vou tirar... A tela de fundo, tirar a quebra, tirar o rótulo, tá? E vou reduzir um pouco aqui. Ou eu posso aumentar aqui. Só que assim... Aí fica extremamente grande. Vamos ver no 30. Bom, no 30... Eu acho que dá bom aqui. Vou trazer ele para baixo, vai. Vou trazer ele para baixo. Aí a gente tem que trabalhar a parte visual também. Enfim, definitivamente, eu não farei isso daqui nesse vídeo, tá? Isso daqui é mais para trazer... Focar na finalidade, que é a gente conseguir fazer essas frases randômicas. Vou deixar 35... Acho que 35 atende. Beleza. Não, vou deixar 30, que tem algumas frases que realmente são maiores. Vou deixar assim, tá? Vou deixar assim. Então, faço da dificuldade a minha motivação. E aqui, né? Se a pessoa der um... Clicar aqui, ela vai para o relatório. Bom, eu deixei aqui um único gráfico aqui. Nem formatei, nem me preocupei com isso. Tá? E olha só que legal. Vou dar um salvar. E eu vou atualizar esse relatório. Eu vou atualizar esse relatório. E olha só que legal. Atualizou, minha frase mudou. Olha só que legal. Então, agora a gente pode ter um pool de frases, né? E essas frases simplesmente serem randômicas. Então, toda vez que você atualizar, vai ter uma frase diferente aqui. Isso, geralmente as pessoas acessam, né? Os relatórios logo pela manhã, que é o café da manhã da pessoa. E isso vai dar um ar legal, né? Às vezes pode mudar o dia da pessoa uma frase motivacional dessa. Bom, vamos tentar novamente. Ó, vou mandar atualizar novamente, tá? E você... A frase pode ser a mesma ou não, porque ele gera um número randômico, tá? Eu coloquei para ele gerar um número randômico. Vamos atualizar novamente. Vamos atualizar novamente. E assim ele vai gerar a frase. Eu posso ter uma planilha com 100 frases. E todo dia vai ter uma frase diferente lá para a pessoa absorver, ok? Mas isso é toda vez que você atualizar o relatório, tá? Se você publicar... Vamos publicar aqui, ó. Para ver na prática. Vídeo 50. Nem vou mudar o nome aqui. Vou deixar vídeo 50. Inclusive, os arquivos que eu utilizei nesse vídeo, tá? Eles vão estar disponíveis na minha pasta do Andrive, a pasta pública do canal. Na pasta 50. Então, você acessa o link na descrição para poder receber o link de acesso ao Andrive. É um forms que você preenche e você recebe o link, tá? Então, vamos lá. Conteúdo. Deixa eu achar aqui. Vídeo 50. Vídeo 50. Então, beleza. Tem uma frase aqui, né? Seneca. Se eu atualizar, vamos ver se muda. Ó, mudou. Porque toda vez que a gente atualiza, tá? Independente se você atualizou o relatório ou não, toda vez que o usuário, ele der um F5 no relatório ou sair e entrar novamente, enfim, essa função, ele chama, ele gera um número randômico, tá? Ele gera um número randômico e traz esse resultado. Ó, a vida segue com, sem ele e tal. Enfim, aqui tinha que tirar cabeçalho, né? Outra coisa, gente, tira cabeçalho de coisas que são, não devem ter, não precisam ter cabeçalho, né? Pra que eu quero um cabeçalho e um texto, tá? E aqui vocês adequam o tamanho a um tamanho que atenda todas as frases, né? Vamos dizer assim. Aqui eu vou colocar um 20. Ou então vocês podem utilizar a caixa de texto, que a caixa de texto ele vai conseguir ali manter o tamanho da fonte e tal. Então assim, sempre tirem o cabeçalho de coisas que não devem ter cabeçalho, ok? Isso é... Isso também estraga. A pessoa vai passar o mouse aqui, vai ter... A pessoa vai dar um full screen aqui, mas pra quê, entendeu? Vai exportar, exportar o quê? Então não precisa, tá? Então você sempre tira cabeçalho de coisas que não devem ter cabeçalho e assim você vai garantir uma experiência bem bacana, tá? Então tô republicando aqui pra tirar esse cabeçalho. E agora se eu der um atualizar... Dei um atualizar aqui... E agora, passando o mouse, não tem mais esse cabeçalho. Então legal. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, os Martin Luther King. E aí a gente pode acessar o relatório aqui. A pessoa já deu uma motivada pra ver os números lá, né? De vendas. Se tá dentro da meta ou não. E seguir. Mas então é isso que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, todos os arquivos vão estar dentro da pasta. E eu espero que isso seja útil, que você consiga encaixar uma finalidade pra esse tipo de informação. Eu acho bem legal. Eu acho que pode sim mudar o dia de uma pessoa. Pode dar uma inspiração a mais. Ok? E se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixar no seu gostei. Se inscrever no canal. E na descrição aí tem minhas redes sociais. Ok? Então, mas é isso. Vou nessa e falou! Tchau! 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 Tchau!